A Canoeste e a STAB, com apoio de entidades e empresas do setor, promoveram em 28 de fevereiro o seminário sobre fisiologia de florescimento e maturação em cana-de-açúcar. O evento foi realizado no centro de cana do IAC, em Ribeirão Preto. Cerca de 200 pessoas compareceram. Muito importante, não só os técnicos, como também os produtores participarem desses eventos. A gente procura, no caso aí a STAB trouxe dessa vez um tema muito interessante, que é pouco abordado, que é sobre a questão da fisiologia da cana. Então, eu acho que eventos como esse contribuem para fazer o pessoal pensar sobre o assunto, pensar cana-de-açúcar. Um dos objetivos é aproximar produtores de professores e técnicos para trocar informações sobre a evolução das pesquisas na cultura da cana. O importante desse evento foi de trazer essa fisiologia, que vocês vão ver nas palestras que seguirem, como se falaria, trocada em miúdos, trazer no linguajar de quem está no campo, no dia-a-dia. Como que eu vou usar essas ferramentas de fisiologia? O objetivo foi esse. E realmente a primeira palestra, até para a minha surpresa, realmente ele trouxe informações de muita importância, realmente em termos de manejo, no que diz respeito ao florecimento, isoporização e também a maturação. Com a desidratação dos colmos da cana, há perda de peso e problemas de produtividade agrícola. Entretanto, são possíveis medidas preventivas. Além do uso de inibidores de florescimento e naturalmente também o uso de variedades que apresentem menos esse fenômeno do florescimento e da isoporização, ele pode otimizar e minimizar esses problemas e otimizar a produtividade, colhendo a cana de uma forma mais antecipada. A cana que tem a tendência a florescer e isoporizar, ela não deve ser colhida depois do mês de agosto, por exemplo, que já é um mês que o déficit hídrico é muito pronunciado e essa condição da isoporização, ela passa a ser, então, mais acentuada, reduzindo a densidade do colmo, portanto, reduzindo a produtividade da cana. O florescimento é altamente prejudicial quando, ao mesmo tempo, ocorre a isoporização. A cana perde água e fica com aspecto de isopor. Isso influencia nos processos industriais. O florescimento é um evento natural da planta. Então, algumas variedades florescem, outras variedades florescem menos, mas, de alguma maneira, as variedades podem florescer. E esse florescimento, ele pode ou não comprometer esse nível de açúcar acumulado nos tecidos de armazenamento. Quando compromete, vai gerar problemas no processamento para a produção de açúcar e álcool. Dentre eles, por exemplo, a isoporização, que já foi comentada agora de manhã. Então, quando a cana isoporiza, diminui o peso dos colmos, a quantidade de caldo extraído pelas moendas é menor, isso faz com que a moenda tenha mais dificuldade de processar esse material, a quantidade de caldo extraído disponível para a indústria é menor. A gradativa queda de temperatura e a redução da quantidade de chuvas são fatores determinantes para a maturação da cana, quando a planta atinge o ponto ideal para a colheita. Geralmente, a cana de açúcar, ela tem uma dualidade. Quando você tem temperaturas elevadas e disponibilidade de água, ela está crescendo, formando uma estrutura. Quando você começa a reduzir a temperatura e falta água, ela para de crescer, então ela começa a acumular açúcar. Então, a maturação ocorre, geralmente, com restrição de temperatura e, principalmente, com restrição de água. E, nas condições normais da nossa região, a partir de abril, isso se processa de modo mais intenso, se intensificando até junho, então, quando você tem uma maturação significativa.